Junho de 2020. A FAB identifica uma aeronave suspeita, sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. O piloto argumenta que está transportando uma pessoa doente. Os militares ordenam o pouso. Ele tenta se justificar. Mas o caça segue acompanhando o avião de perto. Enquanto o piloto se comunica com a FAB, o copiloto liga para a mulher. A força aérea, ninguém te evitou nós. Nós estamos em voo, tá? Tá bom. Nós vamos se lascar aí. Não sei se a gente vai tacar o avião no chão, ou o que nós vamos fazer. Se cuida, eu te amo. Mas vocês estão carregados? Nós estamos carregados, porra. Mas a força aérea está atrás de vocês? Está aqui do nosso lado, porra. O diálogo, ele demonstra medo. Diz que pode morrer ou ser preso. Agora é assim, a gente é capaz de subir mais, esperar para ver o que vai acontecer, amore. É, vai preso, entendeu? Só que se a gente não morrer. Se a gente não morrer, nós vamos preso. Tem outra alternativa? Não sei. Não, tá difícil, amor. Dez minutos para chegar no ponto e eles estão acompanhando a gente a mais de uma hora. É, se cuida aí, tá? Uhum. Ó, é, me perdoa. Vamos ver o que acontece. Te amo, beijo. Te amo, beijo. Tchau. A perseguição chama a atenção dos moradores, que também registram a cena. Os caças seguem na escolta até a pista mais próxima. Em solo firme, agentes da Polícia Militar e Federal à espera. Então, logo ela chegou, os pilotos foram presos e a droga localizada, uma grande quantidade de droga. Tchau. 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 Obrigado.